Depois, se não sair o gol, tem pênalti. Aos 43 minutos, Gabigol, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Empata o jogo na hora de acabar É o Flamengo na raça, amor e paixão Pra cantar ao mundo inteiro A alegria de ser o rubro negro Porque a maior torcida do mundo faz a diferença E ela explode de alegria Grita, galera, vibra Vibra muito, empatado o jogo Tá tudo igual Vestir com o rubro negro não tem pra ninguém Gala, 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 gala Gala, viver Guaratubo, Guaratubão é do Mengão Esse time não morre nunca Empata o jogo, Mengão, queridão E o de Arrascaeta apareceu na hora que precisavam Olha o Flamengo, Benito Olha o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo É campeão, é campeão, é campeão É campeão, é campeão Explode comigo Arrebenta o Flamengo, arrebenta o Flamengo Arrebenta o Flamengo Gol Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo, queridão América é nossa A taça do Flamengo É bicampeonato 47 minutos agora 47 Gabigol de novo Ele, 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 ele Ele, 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 sempre, ele, sempre, ele Gabigol Pro Flamengo Do asfalto do Morro De Deus do Morro Acabou O Flamengo é fio Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, Mengão Obrigado, você nos dar essa alegria E marcar uma página de ouro Nos cento e vinte e quatro anos de história do Flamengo Vinte e três de novembro de dois mil e dezenove Está na história do Flamengo É bicampeão da Libertadores Reverte Em quatro minutos Os dois gols do título Em quatro minutos O Flamengo Devastador Arrasta a América toda Atravessa a América Ganha o continente Recebe o aplauso da massa Em delírio A massa do Flamengo É carnaval antecipado Campeão da Libertadores hoje Podendo ser campeão brasileiro Amanhã no domingo No jogo Palmeiras e Grêmio Ou no jogo da quarta-feira com o Ceará Parabéns, Flamengo